Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos vamos falar a respeito de um assunto que me deixou consternado, consternado né? Eu vi que o ataque foi direcionado a várias pessoas, não somente a uma, mas um cara que foi atacado, na minha opinião, tá? Para mim, foi muito, mas muito feio o que fizeram para com ele, né? Games Edu, desumilde porque comprou o Playstation 5 Pro. Eu sei, a maioria do YouTube, graças a Deus, sabe que o Edu, se tem uma coisa que ele é, é humilde. E muitas das pessoas que assistiram lá o unboxing dele, ficaram felizes, racharam os bicos, acharam muito engraçada. Mas é bizarro que tem pessoas que estão xingando, culpabilizando, falando que o Edu ajudou a massacrar o mercado de consoles do Brasil por ter comprado o PS5 Pro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui no vídeo de hoje. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rato pra vocês. É hoje, 9 de novembro, que teremos aí o mega sorteio de dois Playstation 5 ou 8 mil reais no Pix. Exatamente! Para participar, basta clicar no primeiro comentário fixado e ser feliz na nova geração. O sorteio é realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Bulldog Games, do canal A Displays. É muito fácil de participar. Você, comprando um pacotinho de números, paga apenas 55 centavos em cada número. É muito baratinho. E dessa maneira, tu pode sair aí com diversos prêmios. São mais de 10 mil reais em prêmios. É muito tranquilo de realizar esse Pix. E a confirmação você consegue ver lá, através do site do sorteio, com o seu número de telefone, para que você saiba quais foram os números comprados por você. Clica aí, primeiro comentário fixado. Sorteio hoje, dia 9 de novembro. Facinho. Vem ser feliz na nova geração, gastando menos de um real. Amigos, antes de começar esse vídeo, eu quero dar play nisso daqui, ó. Só nesse inicinho, porque a gente já assistiu esse unboxing que é hilário. Vamos lá. O Pro. O que ele é? É o Pro. Mas então, galera, hoje eu quero fazer um vídeo diferente, fazer um unboxing. Primeiro unboxing do canal, hein? Aqui, ó. E, galera, obrigado mais uma vez pelo 12 milhão de inscritos. 12 milhão, cara. Muito obrigado por isso. E também, obrigado por isso aqui, ó. Tá? Graças a vocês eu posso ter um console de desse lançamento. Isso pra mim, cara, é uma parada assim... Mano, é muito foda. E, galera, eu comprei esse videogame... Vocês perceberam quão foda esse moleque é? Eu sempre faço isso também, que eu sempre agradeço aos inscritos, porque é graças a vocês que eu tenho tudo aqui no meu estúdio e tudo mais. Porque mesmo que na minha outra área de trabalho eu tivesse condições, tenha condições no caso, de comprar, né, tudo isso daqui, eu não teria isso daqui. Porque a justificativa pra eu ter um estúdio, um quarto da minha casa só pra eu trabalhar, a justificativa pra eu ter aqueles action figures, a justificativa pra eu ter uma coleção de videogames, controles e tudo mais, é o YouTube. Se não fosse vocês que assistem meus vídeos todos os dias, eu não teria. E é basicamente isso que o Edu tá dizendo ali no vídeo dele. Só que, caras, o público é tão nojento, o público é tão sujo, que ele quer sempre ter um motivo pra te criticar, né? E o Edu, ele não é de dar muitos. Então eles criam um motivo. E eles tão criticando também o Thiago Leifert, da vida, tão criticando vários e vários criadores de conteúdo aí que abriram o PS5 Pro. Falam no quê? Que são pessoas desumildes e que essas pessoas atrapalham o mercado de consoles brasileiros. Que é por causa dessas pessoas que o PS5 tá tão caro, o PS5 Pro. E que vai ficar ainda mais caro. Por quê? Porque o brasileiro tá comprando. Eles tão querendo dizer o quê? Se a gente não comprasse, o console ficaria mais barato. Se ninguém comprasse, o console ia baixar de preço. As coisas iam baixar de preço. Mas, a galera comprando, eles tão destruindo o mercado de consoles. Não comprem, porque se vocês comprarem, vocês vão destruir o mercado de consoles. Eles esquecem que o motivo do PS5 Pro ser caro, é a porra do governo que a gente tem. E não é a atual. São todos. Desde 1988. Todos. Todos os governos que vieram aqui, fuderam o brasileiro em questão de preço de videogame. Tá bom? Saibam disso. Saibam disso. Olha quanto tem de imposto no PS5 Pro. 4 mil reais. O console, ele tem mais imposto que valor de mercado. Ele aqui no Brasil, ele chega a 2.871 reais. A Sony vende ele com um subsídio, provavelmente, né? Vende ele mais barato, porque sabe que no Brasil vai ter um imposto gigantesco. E aí, o governo brasileiro mete 4.129 reais. Tu tá achando que é mentira? Eu te mostro também a notinha do meu PS5. FET. No lançamento. Olha quanto que eu paguei no console, na época. 4.700 reais. Olha quanto que eu paguei de imposto. 2.826 reais e 92 centavos. Tá mole pra ti, meu querido amega? Não tá mole não, né? Eu paguei mais de imposto do que eu paguei no console. O console saiu por menos de 1.800. O imposto saiu 2.800. É só isso que você tem que parar pra ver. Antes de você pegar e falar que esse cara aqui é desumilde, pense que o seu país é uma merda. E vale lembrar que essa discussão de que os carros estão ficando mais caros que as pessoas compram, por exemplo, já existiu. Os carros. Na época foi falado, ai, os carros estão ficando mais caros, e isso daí a galera continua comprando, as montadoras não vão baixar os preços dos carros. Só que aí você coloca na balança. Nos últimos anos, a quantidade de carros fabricados no Brasil só reduziu. Mesmo a galera comprando menos. Hoje em dia, você compra menos carros zero quilômetro do que 10 anos atrás. Onde a gente tinha, por exemplo, um Palio, um Uno, a 20 e poucos mil reais. Um Punto era comprar a 30 mil reais. Tá? Tu comprava um Golf, um Golfão top. 50 conto tu comprava um Golfão top. Hoje em dia, meus amigos, tu não compra um Renault Quid por menos de 70 mil reais. Um Quid. Um Up TSI custa 80 conto. Tu vai comprar o Polo, o Polo que é basicamente o novo Gol, Polo tem inversões do carro até 150 mil reais. O povo tá comprando? Não. Não tem tanta gente comprando carro. Diminuiu. O potencial de fabricação do carro no Brasil é mais de 3 milhões. E reduziu. Tão fabricando menos de 2 mil. Só pra vocês terem ideia, tipo assim, no carro a galera parou de comprar. Abaixou o preço? Não, porque aqui no Brasil não existe isso. De abaixar preço. Quando uma coisa sobe, ela nunca abaixa. Aí querer culpar o Edu, o Games Edu, e falar que ele é desumilde porque ele comprou o console, é esquizofrênico, cara. É esquizofrênico. O seu país, ele é fodido. O seu país, ele cobra caro nas coisas. O seu país bota tributo em tudo que pode botar. E aí, o youtuber, ele compra, ele não tá chancelando o país dele. Ele só quer comprar. Igual qualquer pessoa. Quem quiser comprar... Um iPhone? Vai lá e compra. É simples assim. Ai, mas se você comprar, a Apple vai entender que ela não precisa de baratear. Tu acha que a Apple vai fazer o iPhone mais barato só porque o fudido do brasileiro não conseguiu comprar? Parem com isso, caras. Xingar um maluco que nem o Games Edu que veio de baixo, que continua com a mesma humildade, continua com o mesmo carisma, continua com o mesmo cuidado, trazendo vídeos para o canal dele com sucesso relevante. O Games Edu podia já parar de trabalhar se ele quisesse, mas tá aí todo dia produzindo vídeo pra vocês. Por causa que ele comprou um console que, sim, é caro. Vocês vão hatear esse cara? Onde? Onde que vocês acham isso correto? E a mesma coisa, eu falo de vários outros criadores de conteúdo que eu também vi tomando xingo porque compraram PS5 Pro. Nossa, você comprou esse console. É por essas e por outras que os consoles e os jogos estão mais caros. Não, cara. Os consoles e os jogos estão mais caros porque, primeiro, a tecnologia, ela avança, mas com ela avança o custo dessa tecnologia. Segundo, a conversão do dólar para o real está uma porcaria. Já fazem mais ou menos uns seis anos que ela tá uma merda. Terceiro, o seu país, ele tora imposto dentro de todo produto. O Brasil é um país que tributa consumo. Ele não tributa renda. Ele não vai tributar direito a renda das pessoas. Ele tributa o consumo. Ele tributando o consumo, desde o cara mais rico até o mais pobre, vai se fuder na hora de comprar o produto porque o imposto vai estar igual para todo mundo. E pronto, e acabou. Então, o Edu, ele não pode ser considerado desumilde ou então uma peça para a pessoa ou então ele está estragando a indústria dos videogames porque ele comprou. Muito menos eu. Muito menos eu também. Nenhuma dessas pessoas que compraram a peça 5 Pro podem ser julgadas como vocês estão matando a indústria dos videogames no Brasil porque, meus amigos, o videogame vendendo muito ou vendendo pouco no Brasil, eles não vão baixar o preço. Houve um momento em que videogame nem era trazido para o país. A Nintendo, ela produzia no Brasil, começou a vender pouco, sabe o que eles fizeram? Eles baixaram o preço? Não, eles saíram do Brasil. Eles foram embora do Brasil porque não está dando lucro e está naquela bosta. Não dá para trabalhar direito com esse país. O país mexe imposto em tudo. Tem umas leis trabalhistas ruins para caralho. Vamos sair fora do Brasil. Então, para com esse papo porque nada vai ficar mais barato porque uma pessoa deixou de comprar ou 100 pessoas deixaram de comprar ou então 1.000 pessoas deixaram de comprar. Vai continuar o mesmo preço. Edu, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. O seu unboxing foi irado e eu sinto muito todas as pessoas que tenham escutado esse tipo de coisa. Tipo assim, é culpa de vocês que o videogame está mais caro. Não, a culpa não é nossa. A culpa, sim, são das leis ferradas que nós temos no nosso país. Se o PS5 Pro pagasse a mesma alíquota de impostos que se paga nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, ele chegaria aqui hoje a mais ou menos 3.300 reais. Ah não, mas Cádia, mas se aí não tivesse esse tanto de imposto, eles venderiam no preço oficial dos Estados Unidos. Tá ok. A gente pagaria ainda mais ou menos 3.800 reais. Muito melhor do que os 7.000 reais que estão sendo cobrados hoje. Se a gente tivesse a mesma tributação dos Estados Unidos, nós não pagaríamos mais de 4.000 reais no PS5 Pro. A gente paga por quê? Porque o nosso país é uma merda. Comentem aí o que vocês acharam a respeito de tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like se você ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falou, blogging. Aquele abraço. Fui.